Mais uma vez, boa noite a todos. Quero aqui neste momento agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Quero aqui aproveitar, colega Fabrisa, para mandar um alô aí, uma saudação para a nossa amiga e colega vereadora Joilma, de Vazer da Roça. Tenho certeza que ela está nos ouvindo, pessoa ilustre, a qual eu tenho uma grande admiração, com pouco tempo que tenho de conhecimento com ela. Colega Paulo, eu me pontuei aqui, me pautei em muitas coisas mais interessantes, porque eu estou vereador, mais um mandato, para legislar nessa legislatura, para tomar providências, denunciar, criticar, elogiar e ver o que está certo e o que está errado nessa gestão. Eu não trabalho em museu, para ficar futucando coisa do passado. Eu quero lhe dizer que se algum professor na época teve prejuízo salarial, ou eles deveriam ter procurado a justiça e questionado seus direitos naquela época, ou se ainda assim tiverem direitos, que busquem seus direitos, porque não será eu, o vereador Alisson, nem o senhor, o vereador Paulo, aqui nesta casa, que vai resolver o problema. Eu estou vendo aqui que o senhor está sem assunto, sem argumento, para defender sua gestão, e está vindo trazer assuntos de 20 anos, 30 anos. Pelo amor de Deus, temos coisas mais interessantes a tratar, colega. E de antemão, já vou logo me direcionando a sua pessoa, porque vejo que o senhor aqui está assim, não está fazendo advocacia, mas está aprendendo só pelas poucas aulas que estão lhe ensinando. Eu gostaria que o senhor, se possível, semana que vem, não fique nervoso não, tenha paciência, espere chegar a sua vez de novo, de hoje a oito. Me entrega aqui quem são os donos de carros, olha o que é que eu estou pedindo, porque não é para mim, é para o povo, afinal de contas o dinheiro é do povo. Já que o senhor defende tanta gestão, me entrega aí, por favor, a relação dos donos de carro alugado, placa, valor, quilometragem, e qual é a secretaria que esses carros estão alugados. Porque uma prefeitura, com a frota que tem, está aqui, vereador, mês de julho, gastou, pagou 160 mil de aluguel de carro, isso é superfaturamento, é enriquecimento ilícito, vereador. Me diga que necessidade tem a prefeitura de Macajuba, ou me justifica, que me convença, ou não me convença, não convença o povo, de que o prefeito Luciano está gastando honestamente 160 mil com aluguel de carro. Quem são esses carros? Porque a gente não consegue identificar, senhor Valdac, lá a gente consegue identificar o valor, 160 mil, agora, e a empresa? E YDM2, empreendimentos. Agora, pergunte a relação dos carros, placa, dono, não tem. Quilometragem, não tem. Para onde foi, para onde vai, ninguém sabe. Eu acho que o vereador é vereador desse mandato, tem que se preocupar com a gestão atual. Está muito preocupado com o ex-prefeito Murilo. Não se preocupe, não. A cancela está aberta e ele está aí, sim. Agora, se o senhor não se sente à vontade para ir lá fazer uma visita a ele, eu só lamento, o senhor que lute. Mas, respeite a pessoa dele, ou o senhor vai criar os filhos dele, porque ele precisa trabalhar também, da mesma maneira que o senhor depende do seu salário para sobreviver. Agora, se eu querer aqui colocar em xeque que o senhor Murilo não está em Macajuba, a fazenda Santo Antônio fica onde? Em São Paulo, é? Porque, até onde eu sei, a fazenda Santo Antônio é ali, próximo ao campo, no município de Macajuba, herança dos seus pais. Pelo amor de Deus, colega, tratar de assunto de vida pessoal do ex-prefeito, se preocupe mais com sua legislatura. legislatura, eu acho que o senhor vai ter mais a ganhar. Outra coisa, quero dizer ao povo de Macajuba, principalmente aqueles que perderam seus salários e seus empregos, que, assim como foi dito aqui pelo vereador Célio Paivei, que a prefeitura não está quebrada, que tinha 16 milhões, já diminuiu, só tem 14. Então, eu acho que a chance desse pessoal voltar está ficando mais longe, porque se está diminuindo o dinheiro, agora me pergunte como, que eu também não sei. Quem tem que dizer isso é o prefeito, quem está gastando é ele, mercado municipal de Macajuba, o senhor aqui, nenhum me trouxe até hoje, não convenceu o povo de Macajuba, como pode, foi pago agora, foi pago agora, mais 291 mil reais, quase 300 mil reais, vereador. E o mercado está lá parado, mas foi pago. Está aqui o empenho. Colega, deixa eu concluir minha fala, por favor, eu preciso concluir, meu nobre vereador. Deixa eu concluir, depois o senhor responde. Quer dizer, quase 300 mil reais. E está parado, porque está andando a paz de tartaruga, vereador. Está andando a paz de tartaruga. Eu vi um marketing aí, para tentar iludir o povo. Que bom. Tomara que essa obra conclua logo, para poder dar comodidade ao povo. Está certo? cobertura do colégio, de uma garagem ali no colégio. Quase meio milhão. Agora eu chamo qualquer cidadão macajubense e levo lá. Para quem, um engenheiro, um pedreiro, uma pessoa que entende de obra, me dizer que ali tem quase meio milhão de cobertura. Superfaturamento, enriquecimento ilícito, vereador Paulo. É isso que o senhor tem que se preocupar com o dinheiro do povo agora. Porque há 20 anos atrás, 30 anos atrás, tem que ver se a justiça ainda dá direito a esse pessoal recorrer. Se der, eles recorrem. Então a gente não vai resolver o problema de quem está com o problema de 20 anos atrás. Não vamos tentar resolver o problema de agora. Está certo? Outra coisa, vereador Paulo, que o senhor deveria se preocupar. A prefeitura de Macajuba recebeu agora, está em conta, R$ 128 mil para pagamento do piso salarial dos técnicos de enfermagem, enfermeiros e parteiras. O prefeito não vai pagar, não é? Vai ficar com o dinheiro fazendo o quê? Firula? Ou para ver se rende um pouquinho? Um pouquinho mais de juros? Porque é direito deles. E tem direito a retroativo. E outra, já estudei o caso. Estou ciente. A lei, a lei... Não, não sou advogado não, a nobre colega auditora que está nos ouvindo aí, a nossa amiga Sandra. Está atenta, hein? Estou aqui só ouvindo suas vozes. Está atenta. Sou assessora parlamentar. É isso aí. A lei 14.434 de 2022. Esse pessoal adquire o seu direito e, como diz a presidenta dessa casa, nenhum direito a menos. Bora, prefeito. Pagar o povo. Vamos pagar o piso desse pessoal aí. Afinal de contas, eles dão sangue, dão a vida deles pela vida dos munícipes em seus trabalhos. Está esperando o quê? Está dizendo o quê? Que é o índice? Não influencia no índice. Já estudei a lei. Como me chamaram aqui de advogado, já dei uma estudada na lei. Não influencia no índice. Ele pode muito bem pagar amanhã o piso do pessoal aí, dos técnicos de enfermagem e o retroativo, hein? O retroativo, que esse pessoal é digno e merecedor. Está certo? Então, eu quero aqui dizer neste momento, colegas, que o tempo que vocês pedem para vir para cá tratar de assuntos supérfluos, bobos, desnecessários, tragam pelo menos satisfação para o povo. Porque eu vou lhes falar a verdade. 160 mil. Eu vou repetir esse assunto porque é interessante. 160 mil, colega, com aluguel de carro. E ninguém sabe de onde é, que carro é, para onde vai, para onde foi, qual é a secretaria. É enriquecimento ilícito por mês. E lhe digo mais. Tem eleitor, aliás, eleitor mais não, porque já se arrependeu. Tem cidadão que votou aí no senhor Luciano, que fala em alto e pontão na rua. O prefeito de Macajuba vai sair trilionário desta prefeitura. E votou nele. Mas está enxergando que o que ele gosta muito é de se favorecer. Afinal de contas, eu fiz algumas perguntas aqui sobre uma banda, me disseram que não é dele. Eu também não posso afirmar, até porque não está no nome dele, mas sabemos de quem é essa banda. fornecimento de fogos, sabemos quem é a empresa, de quem é, e qual é a parceria. E tantos outros empreendimentos ligados a toda a família. Então, vereador, vamos lavar a boca para tentar denegrir a imagem de um cidadão de bem e defender um que tem a sua idoneidade duvidosa. Afinal, tem histórico. Ou o senhor quer me dizer que aquela secretaria que até hoje nunca terminou, por qual motivo é? Por qual motivo é que aquela secretaria nunca termina de ser conclusa? Está vendo honestidade naquela reforma onde o povo passa três horas de relógio, quatro horas de relógio, no relento? Aluguel de casa aqui de imóveis? Ninguém se fala. Eu nunca vi um prefeito gostar tanto de ajudar quem já é ajudado, quem já tem muito. Quer dizer, tem uma secretaria inventou uma reforma, tem quase um ano, não conclui, e o povo sofrendo na fila. O senhor aqui não se manifesta a respeito disso, em defesa disso. Deveria se manifestar, dizer, prefeito, vamos concluir logo essa secretaria para poder tirar o povo do sol e da chuva. Mas é isso mesmo. Eu vejo aí o marketing da prefeitura que nada resiste ao trabalho. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, meu povo. Ano que vem é eleição. se vocês entenderem que vale a pena continuar na fila, começaram a olhar para o relógio, que vale a pena continuar na fila ali esperando, sofrendo naquela fila, é só votar no prefeito novamente. Eu não estou aqui para questionar voto de ninguém. Se entender que deve continuar com as estradas acabadas desse jeito, com superfaturamento nessas bandas que teve aí no São João, é só votar nele novamente. E como eu sei que já vou ser chamada atenção pelo tempo, eu quero agradecer a todos e dizer aos professores, senhora Presidente, professores vivem me pedindo para falar do precatório, professores, eu vou pedir a vocês o seguinte, eu estou aqui na luta todos os dias por esse precatório porque vocês vivem me cobrando. Eu acho que já passou da hora de vocês irem para a porta da prefeitura fazer o que vocês fizeram no passado, lutar pelos seus direitos. Afinal de contas, ele prometeu. Se ele até então não cumpriu, já passou da hora. Porque hoje teve uma reunião e que me passaram é que a reunião foi só para desconversar o que já estava se conversando, que ia ter uma lista e ia sair essa semana e pelo visto essa lista não vai sair mais. E o vereador Netinho, eu tenho muito mais a tratar, mas minha voz já está sendo afetada aqui. Eu quero agradecer a todos e pedir a compreensão e agradecer a compreensão da Presidente. Boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado. Obrigado.